Fala galera! Há situações em que é melhor nem olhar pra fora de sua própria casa. A tranquilidade do cara perante esta enxurrada descontrolada merece uma salva de palmas. Inundações, ondas gigantes e alagamentos, tudo na compilação de hoje. Bora começar! As pontes são inúteis em uma enchente, portanto, elas são as primeiras a sair do caminho. Tchau, tchau! Aqui está um lava-jato de carro gratuito, que se abriu inesperadamente no centro da cidade russa de São Petersburgo. Pera lá, carros podem ser lavados com água fervente? Em estado congelado, a água não deixa de ser perigosa. Veja a força desta avalanche no Daguestão. Montão! É isso aí Nem toda casa pode resistir à ira d'água. Você pode pensar que alguma cena de ação está sendo filmada aqui usando uma máquina de fumaça. Mas o cano quebrado com água fervente é o responsável por estes efeitos especiais. Em alguns lugares, por causa disso, o asfalto chegou a ceder e vários carros caíram nos buracos. Felizmente, ninguém se machucou. Mas os habitantes desta cidade, ao que parece, estavam prontos para tal situação. Basta olhar para esta corrente de água feroz que os turistas encontraram nas montanhas de Altai. Acontece que não era apenas uma inundação. Uma forte chuva inundou o lago local e uma enorme massa de água rompeu a barragem. Em poucos dias, o lago ficou completamente vazio. E é assim que um verdadeiro deslizamento de terra se parece na Califórnia. E se é assustador assistir as cenas feitas de um helicóptero, imagine como se sentem as pessoas que moram nas proximidades. Podemos dizer que o autor desta filmagem no Colorado e seus vizinhos agora moram em margens opostas. A CIDADE NO BRASIL Estas pessoas realmente acham que guarda-chuvas os protegerão? Não sabemos quanto ao guarda-chuva, mas um colchão comum pode ser muito útil em caso de enchente. Já os entregadores que com um sorriso no rosto aceitam entregar pedidos durante uma enchente merecem um prêmio. O movimento errado do condutor da escavadeira e o cano de água se transformou nas cataratas do Niágara. A CIDADE NO BRASIL skip La Universidad Kim Sobre esta visão triste e assustadora, em maio de 2020, chuvas incrivelmente fortes atingiram a região de Midland. Tão fortes que, como resultado, houve o rompimento de duas grandes barragens, a Samford e a Edamville, que estão sendo mostradas agora. No total, 3.500 casas foram atingidas pela força d'água e 10.000 pessoas foram evacuadas. Como vimos, a água pode ser absolutamente impiedosa. Oh, what? Are you kidding? Oh, what? Are you kidding me? O principal em tais situações é não entrar em pânico. Ou melhor ainda, simplesmente continue avançando, não importa o que aconteça. Ambientalistas de todo o mundo alertam sobre o derretimento e colapso das geleiras do Ártico, embora por este ângulo a vista seja incrível. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pior é início de manhã. Acordar e ver sua casa inundando. Foi aqui que tudo começou de forma relativamente inofensiva. E foi assim que acabou. Esperamos que este amigão definitivamente tenha seguro. Testemunhas desta cachoeira furiosa na Índia claramente se sentem imortais, mas é graças a elas que pudemos ver tal filmagem. As vezes, durante uma tempestade, a costa se transforma em uma grande festa de espuma. Como imaginamos nossa casa quando pensamos que podemos ter esquecido desligar a água antes de sairmos? Talvez seja melhor subir as escadas antes que seja tarde demais. Deixe seu like se você nunca se atreveria a chegar perto deste mirante. Como podemos ver, observar as ondas furiosas é um entretenimento bastante popular. O passatempo mais popular neste rio na maré alta é esquivar-se das ondas. Não se assuste, trata-se apenas de uma cena saída direta de Hollywood, mas não deixa de parecer incrivelmente real. Em geral, na sede da Universal em Los Angeles, você pode vivenciar muitos desastres naturais. E todos sem risco de vida. Considerando a frequência com que inundações e furacões ocorrem nesta região, isso é bastante útil para praticar habilidades de resgate. Já pode tirar o colete salva-vidas e voltar à terra firme. Curta e comente se você gostou de ver a força d'água em todo o seu esplendor. E até a próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho